Música Globofest, estou aqui com o vereador, nosso amigo Ailton Estou aqui com o nosso médico da Inca Uma das melhores clínicas que inaugurou Vai sempre inovando a Inca, não sai daqui não vereador Nosso prefeito corre Hein doutor, mais uma vez a Inca saindo na frente É, estamos fazendo um esforço muito grande Para fazer uma ampliação E graças a Deus já ampliamos o segundo andar Nova enfermaria, novos apartamentos E já começamos a obra do grande edifício Vai ser de oito andares, com UTI, com hemodinâmica Com novo centro cirúrgico E é um prazer para a gente E o nosso intuito maior é oferecer um serviço de qualidade Para toda a região de Santo Antônio Eu comecei com o João Gabriel que o médico não pode só trabalhar Tem que se divertir, é verdade doutor? Com certeza, faz parte da saúde, o equilíbrio mental e do corpo Então estamos aqui com amigos Claro que tem que ter um certo limite Mas se divertir faz muito bem A parte psicológica tem que ser também cuidada Obrigado doutor, sucesso pra Inca! Prazer é todo nosso Vou falar agora com o nosso vereador Depois com o nosso amigo COI Eu vi uma entrevista na Globo Um dos diretores da Globo falando Que a internet está na mesma velocidade da luz Isso é verdade vereador? Na verdade é um grande instrumento de comunicação Apesar de dizer que os meios de comunicação No caso a internet, o facebook e outros Aproxima quem está distante e distancia quem está próximo Mas é um grande instrumento ainda de comunicação Como o Frens falava eu não entendi Você é filósofo, repita de novo pra gente aproxima Esse instrumento extraordinário que a gente tem da comunicação Que é a internet Às vezes aproxima quem está distante E distancia quem está próximo Que beleza Por causa da questão do limite A gente tem que saber qual é o nosso limite Quando a gente sabe qual é o nosso limite não tem problema É por isso que nós estamos aqui A gente vai ficando no passado tempo A gente vai percebendo que o limite nosso está chegando Então a gente tem que dividir essa energia com quem é mais jovem Disputar, brincar, se divertir Porque a vida é muito curta E se a gente não curtir ela, não participar dela As coisas passam muito rápido E você não percebe do que tem que construir Aí você já percebeu que aí embaixo está rolando um boate E aqui em cima rolando um forró Você já viu isso em alguma cidade no interior do estado? Não, essa mistura é muito boa Eu prefiro o forró Mas essa mistura é muito interessante Porque a gente pega junto a turma que está na balada E junto a essa turma que continua garantindo a cultura regional que é o forró Prova que você não fica só trabalhando Também tem que vir se divertir com o nosso povo sonotone Eu tenho que me divertir Eu tenho que juntar com essas pessoas Que tem essa energia positiva Eu vou pegando ela para poder me dar força para continuar lutando no dia a dia Eu vi um comentário lá na Globofest As pessoas lhe parabenizando Que você só anda no Sesc E o Sesc cada dia que passa Cresce e cresce para a nossa cidade Na verdade é o seguinte Se tem uma grande conquista dos trabalhadores Ultimamente do ponto de vista do lazer é o Sesc Verdade O Sesc não só a gente precisa estar presente nela Como a gente precisa usar daquele espaço Para a gente refazer as amizades E fortalizar as amizades E o Sesc é esse ponto de encontro Por isso a gente tem que estar parabenizando Sempre presente Porque é lá também que eu lhe encontro Lhe encontro os outros Para poder a gente bater um papo E é um grande ponto de encontro Que é o espaço dos trabalhadores Reunindo, nos encontrando Para a gente bater o papo do dia a dia Agora vocês todos de político Não tem nenhum que vá mais na festa do que corre Não, não existe Nessa cidade Se tem alguém que gosta de festa Que está presente em toda Se bater duas latinhas Não tem ninguém Mas corre está lá Isso é verdade Ô Coy Central do forró Qual é a nota que você dá Para o doutor Everaldo? Nota 10 Está de parabéns, né? Com certeza Está de parabéns, doutor Everaldo E por falar em Coy Que gosta de festa Santo Antônio A partir de 2013 Santo Antônio vai ser festa Porque vamos mudar a história de Santo Antônio Com o PT Com o Ailton Com o Coy Com o Alvaro A história de Santo Antônio vai ser outra Tem que mudar Santo Antônio Tem que mudar de verdade Com certeza Chega 16 anos Basta A gente não aguenta mais E o nosso esporte Você sabe que está carente Eu costumo falar isso sempre Com o nosso vereador Ailton Eu já alcancei Santo Antônio Com liga Disputando internacional Intermunicipal Hoje Santo Antônio não tem nada Santo Antônio às vezes avança para um lado E redrigo para outro Então Santo Antônio Jesus tem que mudar de verdade Com certeza E não vai demorar muito não Que o povo de Santo Antônio está cansado Porque agora mesmo Puseram uma indústria Em Santo Antônio Uma indústria de multa Que eu mesmo já recebi nove multas E não fui pedir para tirar não Paguei todas Santo Antônio tem que mudar de verdade E outra coisa Essa é a questão da multa É interessante o Coy dizer Porque fica parecendo Que as pessoas estão querendo Botar o povo da cidade Para fora Porque o excesso de multa que tem Coy Parece que quer Botar você que é da cidade Que é uma pessoa Que contribui para o desenvolvimento da cidade Botar para fora As pessoas reclamam demais A falta de sensibilidade Que tem o sistema de trânsito município E a questão da multa É uma forma de botar as pessoas Conscientes da cidade Para fora da cidade Eu não sei Ninguém Nem eles mesmos Botar cintas de segurança A velha foto está mostrando isso A população passou a fiscalizar isso Está mostrando o excesso Da falta de sensibilidade Não só da superintendência Como também a falta de coerência Estacionando na contramão Cortando na contramão O que comprova que Fiscalizam para você Mas para ele não vale a lei Vale para os outros Copa do mundo Então o Sonotan tem que mudar Com certeza Esse negócio de Deus De Euvaldo Vai ter tudo que sair E depois da eleição Vão ter que se explicar Porque quando eu ganhei a eleição Com Álvaro Veloso Bessa Em 96 Eu botei em cima deles Com auditoria E se a gente vencer a eleição Que eu espero em Deus Que nós vençamos Eles vão receber auditoria O prefeito E também na Câmara A Câmara também Não vai passar impune não Que eu vou Tutucar Valeu Obrigado Sucesso para você Meu irmão Com certeza Pode aguardar Que Santo Antônio A partir de 2013 Vai ter outra Santo Antônio Aí Obrigado Sucesso a você Eu que agradeço Queria parabéns a você Essa cidade Lhe deve muito Porque muitas das coisas Que são construídas nessa cidade É por iniciativa de você Um jovem Dessa cidade Que construiu muita coisa Até acender dinheiro Exemplo do que a gente tem no esporte Você está resgatando Do ponto de vista amador O esporte E levando a notícia Do que a gente tem De festividade Da história da cidade Para milhões de pessoas Fora do estado E do resto do mundo Eu acho que Santo Antônio Jesus Tem que resgatar Esses postos da cidade É O que está faltando A gente até te disse O que falta na verdade É um pouco mais de incentivo Para dar a pessoa Como você Que quer construir Se te der condição O resto você constrói O que está faltando É exatamente Alguém lhe dar oportunidade Mesmo que você Não está pedindo não Você tomou iniciativa Faz as pessoas Perceberem que você Tem capacidade De lidar Que o resto você constrói Obrigado Obrigado a você Muito obrigado Obrigado a você Obrigado.